Novena de Nossa Senhora de Fátima Quinto dia Maria, saúde dos enfermos Ó Santíssima Virgem Maria, saúde dos enfermos e amparo dos aflitos, que movida pelo rogo dos pastorinhos, fizestes já curas em vossas aparições em Fátima, e haveis convertido este lugar, santificado por vossa presença, em oficina de vossas misericórdias maternais, em favor de todos os aflitos. Ao vosso coração maternal, acudimos cheios de filial confiança, mostrando as enfermidades de nossas almas e as aflições e doenças todas de nossa vida. Deixais sobre elas um olhar de compaixão e as remediês com a ternura de vossas mãos, para que assim possamos servir-vos e amar-vos com todo o nosso coração e com todo o nosso ser. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e vos amo. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, Eu vos adoro profundamente e vos ofereço o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos outrages, sacrilégios e indiferenças com que Ele é ofendido. E pelos méritos infinitos de seu Santíssimo Coração, em intercessão do Imaculado Coração de Maria, vos peço a conversão dos pobres pecadores. Ó Santíssima Virgem Maria, Rainha do Rosário e Mãe de Misericórdia, que vos dignastes manifestar em Fátima a ternura de vosso Imaculado Coração, trazendo-nos mensagens de salvação e de paz. Deus, confiados em vossa misericórdia maternal e agradecidos das bondades de vosso amantíssimo coração, viemos a vossos pés para render-vos o tributo de nossa veneração e amor. Concedei-nos as graças de que necessitamos para cumprir fielmente vossa mensagem de amor e a que vos pedimos nessa novena, se forem elas para a maior glória de Deus, honra vossa e proveito de nossas almas. Assim seja. Ó Deus, cujo unigênito com sua vida, morte e ressurreição mereceu-nos o prêmio da salvação eterna, suplicamos-vos, concedas-nos que, meditando os mistérios do Santíssimo Rosário, da bem-aventurada Virgem Maria, imitemos os exemplos que nos ensinam e alcancemos o prêmio que prometem, pelo mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.